e fala meu povo gente linda do meu canal hoje eu tô feliz como sempre muito feliz pela sua presença porque hoje eu vou te compartilhar uma dica nunca mais planta bugaville antes de ver esse vídeo ou qualquer planta ornamental que você tem na sua casa porque a dica é tremenda é boa demais eu vou te pedir para você mandar o joinha apertar no botão azulzinho e também se inscrever aqui nesse canal dica aqui sempre de natureza sempre de horticultura apresentando para você um novo estilo de vida vem comigo porque você vai gostar e olha que coisa mais linda tá isso daqui olha isso daqui aquela grande pergunta que eu sempre faço para você coloca nos comentários aí qual é o nome dessa planta linda para você que não conhece apresento bugaville ou conhecida também como primavera ótima planta para você colocar no muro da sua casa para você colocar na sua casa enfeitar extremamente ornamental além disso tem uma floração única é coisa maravilhosa da natureza isso daqui e é o seguinte ela não tá legal ela não é minha da minha mãe e ela tá com perdendo folhas tá amarelada tá fraca e a dica de hoje como você consegue fortalecer a planta que está parada que ela simplesmente parou de crescer hoje essa dica é para você pessoal direto para o assunto você vai precisar disso daqui você já ouviu falar nisso daqui é o npk isso aqui é um adubo mineral ele tem micro e macronutrientes presta atenção aqui olha que ele tem ele tem nitrogênio fósforo potássio cálcio magnésio enxofre isso daqui tem os nutrientes balanceados para oferecer o que a sua planta está precisando para o estagnou essa é a dica mas aí que tá ele vem em forma de granulado eu vou abrir aqui para você olha só como é que ele vem são esses granulados aqui isso daqui é ideal para as tuas flores para tua planta aí mas a grande dica tá aqui exclusiva aqui do isaac do canal hortem apartamento a gente vai transformar isso aqui no adubo líquido ele é um farelo que vai virar líquido agora eu vou te explicar sobre a dose se a sua planta é uma planta que tá no vaso pequeno ela é pequena você usa uma colher de chá desse nutriente se for uma planta média uma colher de sopa se for uma planta com vaso grande uma planta grande três colheres de sopa pega lá enche bota bem cheio a colher só isso aqui agora você vai colocar meio litro de água nessa fórmula agora chegou a parte boa você deve mexer bastante para que esse adubo ele possa se misturar na água transformar em uma coisa só e você aplicar esse líquido que tá cheio de nutrientes na tua planta é muito simples antes que o pessoal me pergunte esse nutriente a gente encontra em floriculturas mercados no setor de jardinagem hortos de planta até em torno de dez reais para cima que vai durar muito e vai ajudar muito as suas plantas agora não tem mistério é só você aplicar misturar e faça isso em qualquer flor que você tenha tu vai ter um resultado incrível agora que os nutrientes foram colocados no lugar a planta tá nutrida ao longo dos dias ela vai começar a responder de maneira incrível e você vai ver aquela planta que você tanto gosta voltando ao normal voltando que era compartilhe esse vídeo deixe-se joinha fica na paz de cristo jesus e vai colocar esse vídeo é uma terapia que vai te ajudar muito os momentos difíceis isso aqui vai ser uma benção